Olá, nós estamos de volta com Ciência Existência e no programa de hoje conversamos sobre o tecido produzido a partir do caule da bananeira, uma criação do Senai Cetict em parceria com a iniciativa privada. Eu gostaria de falar um pouco agora sobre essa questão da parceria com essa startup que é uma empresa chamada Musa Fiber, não sei, me corrijam se eu estiver errada. Como se deu essa parceria e qual a importância da pesquisa desenvolvida pelo Senai com empresas, com a indústria têxtil brasileira? O Iari pode começar e depois a Laysa completa ou ao contrário, como vocês preferem? Está certinho a pronúncia, a Musa Fiber, ela nos procurou através de um edital de inovação, o Senai todo ano, ele desenvolve um edital de inovação voltado para a indústria, com parceria com startup, uma indústria sozinha, e aí essa startup nos procurou com esse problema. Ele trouxe para a gente a ideia simplesmente de reaproveitar o caule, que inicialmente não era para o texto. Nós, através de levantamentos de bibliográficos, pesquisa, conseguimos encaminhar o texto, mas normalmente as parcerias são feitas através dos editais, produtores, pode ser pelo Senai ou por outras fontes de fomento. Pode ser uma ideia nossa, que a gente vê que é legal passar para a indústria, que ela possa gerar nova competência, um novo mercado, ou uma demanda vindo da indústria, um problema que eles têm no processamento, no produto, que eles queriam melhorar ou até inovar para gerar valor agregado. Nós conseguimos trabalhar das duas maneiras. Os ISIS, os institutos de inovação, eles prestam serviços de desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento de P&D para as empresas. Então, o nosso trabalho é pegar uma ideia de conceito, fazer uma pesquisa de desenvolvimento em cima disso, amadurecer essa ideia de forma a tornar ela mais factível para a aplicação no mercado. Então, a gente faz isso, a gente faz essa ponte. Por isso que muitas startups vêm procurar a gente justamente para fazer isso, para poder amadurecer essa prova de conceito que as empresas já têm, essa ideia e auxiliar a inserir ela no mercado. E o que você pode falar da indústria têxtil hoje no Brasil? Assim, a gente está avançado, a gente tem tecnologia. O que você pode falar sobre um retrato da indústria têxtil no Brasil hoje? Assim, a indústria têxtil hoje no Brasil, ela continua forte. Ela tem o problema de concorrência com China, Índia e outros, mas nos últimos anos que a gente vem trabalhando em desenvolvimento dessa indústria, a gente nota que eles estão muito preparados e adeptos a novas ideias, a implementar e acompanhar o mercado internacional. Hoje, eles estão mudando a mentalidade ali, eles estão ajustando caixa, ajustando orçamento, para que tenham ali aquele dinheiro voltado para uma inovação e uma pesquisa voltado ao mercado futuro. Mas a indústria nacional está muito bem, está criando com um futuro muito próspero. Que bom! Laysa quer falar um pouquinho sobre isso? Bem, o Senai, ele é o maior instituto de química e têxtil da América Latina. Então, você vê a importância, o quão essa busca pela inovação e pelo desenvolvimento, ela está no cerne da indústria têxtil de uma forma geral. E vocês veem a indústria preocupada em adquirir tecnologia? Sim, a gente vê sim, a gente recebe bastante visita, a gente tem bastante demanda. As empresas se interessam bastante pelo que a gente desenvolve aqui. Tanto as ideias que a gente leva, quanto as nossas demandas, elas são bastante diferenciadas. Eu sempre brinco que os clientes, eles são bastante criativos, né? Esse projeto foi um exemplo. Que bom! Agora, um assunto que eu queria falar com vocês é o seguinte. É legal a pesquisa, é legal desenvolver o produto, mas qual é a perspectiva de comercialização desse tecido? Ele é vendável, ele é comercializável, não sei se existe essa palavra, né? Mas como seria, existe algum estudo, existem números sobre isso? Como é que seria a receptividade desse produto no mercado? É, em termos da matéria firma, né? A fibra da bananeira, ela já é muito bem aceita, ela é muito bem vista, né? Ela não espanta, né? O que espanta o comerciante, o comerciante, a pessoa que vai adquirir aquela peça de roupa, é como uma fila de bananeira chega num produto daquilo. Hoje, a startup que desenvolveu o projeto com a gente, ela continuou, é porque não se existe uma cadeia para isso. Não se tem uma cadeia montada, que são da fibra de bananeira, do tratamento para levar para a indústria tecido. Então, ele está juntando esses pontos, para poder entregar na indústria tecido já o fio. E aí, fica na rota convencional, já, para o fio, na parcelagem, entregar o produto para o mercado. Hoje, do jeito que está criado, ele ainda é caro, então, a peça de roupa, ou o produto que chegar para o consumidor final, já chega com valor um pouco elevado. Mas é justamente isso que ele vem trabalhando desde o final de 2021. Ele vem barateando esse processo. Na última conversa que nós tivemos com ele, ele já chegou num processo que consegue reduzir esse custo, e chega com um valor muito mais aceitável que o consumidor. E é isso que o Senai vem trabalhando. Não é porque o projeto terminou que a gente deixa de acompanhar. Nós tivemos todo esse caminho com ele desde a criação da startup. E nós, todo ano, fazemos uma atualização com ele para entender se ele está conseguindo avançar, se tem algum ponto ali que ele precisa ainda da ajuda do Senai. Então, a gente continua parceria. E tudo isso é para que o mercado nacional tenha cada vez mais produtos de matéria-prima nacionais. E por que, sendo a matéria-prima barata, a fibra da bananeira, o caule da bananeira, por que o preço fica alto? Porque o tratamento desenvolvido inicialmente, como te disse, esse cozimento, ele consome muita energia. Imagina colocar uma tonelada de fibra em uma panela de pressão enorme, que precisa aquecer e manter um tempo aquecido. Então, ia demandar muita energia disso. E aí, hoje, ele está estudando maquinais alternativos, que ele já levantou, para, justamente, reduzir esse consumo. Ele, que você fala, é a startup, né? A Musa Fiber. A startup, a Musa Fiber, correto. Além dessa questão do cozimento do tecido, existe também a necessidade de adicionar química a ele? E o que mais que encarece esse processo? Laysa, quer falar um pouquinho sobre isso? Então, o processo em si, é porque é uma etapa a mais, né? Além da rota de fiação convencional de fazer o fio propriamente dito, de misturar as fibras, existe todo um processo que não é convencional, que é o de preparar esse material. E é isso que encarece um pouco o tecido. A característica mesmo do fio, ela já é garantida durante esse tratamento. Então, não tem necessidade de nenhum tipo de tratamento químico após o processo de fiação ou de tecelagem, ou o processo de fiação tradicional. Mas, é justamente essa nova etapa no processo, que não é uma coisa que é normalmente utilizada, que encarece um pouco o processo todo. Mas, se você pensar que é um material que você está descartando, que você coleta e agrega valor a ele e reinsere ele, transforma ele em geração de renda, de receita e de emprego. Então, se você avaliar a cadeia toda por um todo, você consegue ver o valor que isso gera. Não necessariamente focar no que é um tecido mais caro, mas sim uma alternativa ao algodão que ele tem também. A rota do algodão tem as suas limitações, tem os seus problemas, e é uma quantidade de lixo que você tira da natureza. Então, acho que vendo por essa forma, o produto não é um produto mais caro, e sim uma alternativa ao que já temos no mercado, é uma alternativa nacional. Comparando com outras fibras que a gente tem no mercado, ele se apresenta de fato mais caro ou não? Hoje, da maneira que está feito, ele é mais caro, por causa dessa questão da cadeia produtiva. Todas as outras fibras já têm todo o desenho, quem produz, quem transporta e quem vai fabricar o produto final. A fibra de banana não tem esse início, ela só tem esse final que é a cadeia texto já, que é a fiação, a malharia, sei lá, que já recebe esse produto pronto. Para trás, precisa ser estruturado isso, até para não esquecer lá do produtor que está lá no início, que é ele que vai precisar desenvolver todo o processo inicial da extração da fibra. E é legal comentar que no projeto, a própria startup, da Pfizer, ela levou o maquinário para a plantação. Em nenhum momento ela tirou da plantação e levou para um polo dele. Ele capacitou o produtor a alterar aquele equipamento para extrair a fibra dele ali. Então, a ideia é mais ou menos essa. Se eu estou no rio, eu levo meu maquinário para o rio, eu deixo o maquinário no rio, faço a extração no rio, e para o rio mesmo eu dou um destino dessa matéria prima, sem ter que levar para São Paulo, já está em São Paulo e São Paulo transportar para as outras regiões do país. A gente também tem que pensar que o projeto foi feito em escala laboratorial. Foram feitos muitos testes, então o valor, o custo que a gente teve para conseguir esse material e o custo que vai ser quando escalonado, ele vai sofrer uma alteração, consequentemente uma redução de valor por conta do volume a ser trabalhado. E eu acho que também a gente pode pensar que muito da redução do custo hoje em dia envolve, por exemplo, o uso de químicos, o uso de agrotóxico, por exemplo, a produção de algodão. O que vai baratear o processo, mas a que custa? A gente tem trabalhadores doentes, a gente tem toda uma cadeia problemática. Então, a gente tem que realmente pensar por um outro lado, por um outro ângulo. Isso é interessante o que você falou, Laysa, e na verdade puxa a pergunta que eu queria trazer para a gente encerrar o programa e que fica também como uma reflexão. de que forma essa busca por sustentabilidade está afetando e modificando o mundo da moda, a indústria têxtil? Quais são as novidades, as diferenças que essa busca por sustentabilidade que está em todo lugar hoje, está trazendo para esse universo? Gostaria que vocês refletissem um pouquinho sobre essa questão. Eu acho que não só no mundo da moda. No mundo da moda é muito mais gritante, mas para todos os segmentos, de uma forma geral, a gente está muito mais preocupado, acho que por conta também de todos esses impactos ambientais, essas crises globais que a gente está presenciando, que a gente está vendo que as coisas precisam ser feitas agora, não é um problema para o futuro. A gente já está vivendo essa crise global e a gente precisa resolver isso agora. Então, eu acho que isso é um reflexo de tudo que a gente já viu e tudo que a gente já percebeu que a gente precisa mudar, repensar os nossos hábitos. Então, a gente precisa ver se a gente se importa mais com quantidade ou com qualidade. Obviamente, é com qualidade. E quando a gente fala sustentabilidade, não é só produtos de fontes renováveis ou produtos que não são derivados do petróleo. também envolve qualidade de vida, envolve pessoas vivendo bem, pessoas não sendo submetidas a subempregos ou condições insalubres de trabalho. Eu acho que é todo esse raciocínio que a gente sempre precisa ter em mente, internalizado, é uma coisa que todo mundo precisa fazer, é uma coisa que todas as empresas devem buscar. e todos os produtos, assim, falando agora de lado mais comercial, esse apelo sustentável, as pessoas se sentem mais seguras também para consumir esse tipo de produto. Então, a busca por isso também tem aumentado. Mas será que a ponto das pessoas pagarem mais por isso? Não sei, vocês que estão sabendo mais aí da indústria têxtil. É uma busca que realmente faz diferença na vida das pessoas? Eu acredito que sim. Até o que move a produtividade é o consumo, o consumidor. É a exigência que o mercado leva para a indústria. Então, nós, como consumidores, estamos mudando o nosso pensamento, exigindo que essa indústria busque alternativas verdes, ela já precisa mudar ali dentro a maneira de trabalhar. O mercado, como um todo, ele vem mudando com essa tendência. Tanto que nos últimos anos se fala muito do resíduo gerado pelo fast fashion, que é aquela quantidade de material que você tem ali a cada mudança de coleção. Então, você já começa a implementar muito mais um conceito de reciclabilidade. As empresas já vêm com a ideia de não, traz só uma roupa velha para a gente, a gente se transforma ela numa... Então, você já tem ali um iniciozinho, um startzinho da mudança do mercado. A ideia de se trabalhar com materiais verdes, renováveis, é justamente essa. É reduzir essa quantidade de lixo colocado no meio ambiente. Nós não temos muito mais espaço para o pano, com descarte. Então, se o material já é biodegradável e o próprio meio ambiente consegue lidar com ele, é muito mais agradável de se consumir, de poder ter ele ali no nosso dia a dia. É a questão do gasto de água para a produção de tecidos. Eu queria saber também, eu tenho curiosidade sobre isso. Vocês podem falar um pouquinho? É, assim, se você levar toda a rota tradicional, vamos falar assim de atingimento, que é a coloração que você está passando, ela continua alta. Então, você não se trabalhou com nada voltado a essa redução, mas você tem uma implementação de corantes naturais que vem aí da própria natureza. que você consegue colocar nesses tecidos e você já reduz ali o seu rejeito de água. Você não vai precisar ficar gastando muito mais para poder até implementar na sua linha. Em relação ali a essa produção dessa fibra da bananeira, vamos dizer que ela tem um custo menor, né? Você não precisa ali algo voltado diretamente para a própria fibra, porque você está usando toda aquela irrigação da colheita para a bananeira, né? Para o fruto banana, que já tem no mercado estabelecido um valor próprio. Então, você não separa em duas, né? O custo dela é o custo que você tem na produção já da bananeira e não tem mais nenhum. Isso que é legal. É diferente de eu ter que abrir um novo campo, eu simplesmente plantar bananeira, festa e a fuda dela. É, eu falei, eu perguntei isso porque uma vez eu vi uma matéria falando alguma coisa do tipo, você gosta de comprar calça jeans? Então, saiba que para produzir uma calça jeans foram gastos não sei quantas toneladas de litros de água, não sei o quê. Isso me deixou bastante apavorada, assim, como a indústria teixo precisa da água, né? E a gente não tem a menor ideia disso. Isso é uma coisa que passa, assim, despercebida, né? Porque o consumo é muito mais forte, né? Do que essa consciência de sustentabilidade que a gente precisa ter. Laysa, quer falar mais alguma coisa para a gente terminar? Eu acho que você ter consciência do que você está consumindo é essencial. É essencial você saber exatamente o que você está consumindo, que tipo de empresa você está contribuindo, né? Quais os hábitos daquela empresa. Mas muitos processos exigem, demandam muito consumo de água. Mas existem também estudos que tentam, que visam reduzir a quantidade de rejeito nessa água, tornar essa água mais... Poder usar ela, né? Em mais de um ciclo, corantes mais ecológicos ou mais eficientes, né? Então, a água, ela sai mais limpa. Então, é isso. É um caminho, né? A gente sempre tem que continuar estudando. Realmente, a gente não pode deixar... A gente não pode ignorar o nosso impacto no mundo. A gente precisa ter total consciência disso. E sabendo disso, temos que estudar justamente para poder contornar essas limitações e conseguir o nosso conforto de uma maneira que não vai agredir ainda mais o mundo. Obrigada, gente. Obrigada, Laysa. Obrigada, Yari. Parabéns pela pesquisa de vocês, pelo trabalho que vocês desenvolvem. Muito obrigada pela participação aqui no programa. Obrigada também a você que nos acompanhou. Se gostou do programa e quiser rever, você pode acessar o nosso site ou o nosso canal no YouTube. TV Alerj, o Canal do Povo. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.